Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Ator conhecido por todo o Brasil, após passar na TV Globo entre outras, perde a vida. O corpo foi sepultado no cemitério Carminópolis, em Santo André, na manhã desta sexta-feira, 10. É com pesar que Adpachual comunica o falecimento, nesta quarta-feira, 8, em São Paulo, SP. Conhecido como alemão nas propagandas que fez para empresa na década de 80, sempre esbanjando simpatia com o bordão oleá. Desta forma, presta suas sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda, diz a nota Adpachual. Ator famoso que ficou conhecido fazendo personagem do mecânico alemão nas propagandas da revendedora de pneus Pachual nos anos 80. Morreu nesta quarta-feira, 8, em São Paulo, segundo informou a empresa. Tinha 70 anos, segundo advogado da família, ator Simval Alves, morreu de ataque cardíaco. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.